E aí Boa noite pessoal, tá todo mundo me ouvindo aí? Todo mundo ok? Tá tudo certinho? Assim que entrar mais um pouquinho de gente Fala aí Carlinho, senhor Otaku, tudo bem? Tem bastante gente já, quatro pessoas Vamos começar Como vocês podem ver, eu não tô muito legal Mas eu tô fazendo um esforcinho aqui pra poder continuar essa série de lives, tá bom gente? Daniel Daniel, olá Daniel Pessoal, tenho que confessar uma coisa pra vocês O Pedro Depois da última live que eu fiquei meio perdida Ele Feio Ele me ajudou, tá? A pegar algumas munições e coisas que eu tinha deixado pra trás Tá bom? Você lembra qual save aqui amor? Quinto save Então Eu vou tá com um pouquinho mais de munição E outras coisas, ok? Ó Aqui, bastante coisa, tá vendo? O Pedro me ajudou a pegar Porque senão Blablau Pessoal, lembrando que Quem quiser levar Ouvir o nome aí no No chat, tá? Só falar que a gente manda um salve Leandro, olá, Leandro Tudo bem? Coloca ali, filha da puta Deixa eu olhar o mapa aqui pra ver o meu objetivo Essa é save, save Ok, eu vou ter que ir andando por aí pra poder ver Como é que vai ficar Aí o Pedro matou os outros zumbis aqui Então eu tô indo pro outro lado Pra lá Pra cá Conspiri aqui de novo Ok, estou indo para o lugar certo Ali eu ainda não tinha ido Peguei os tesouros Ok Vamos que vamos, pessoal Não reparem na minha nubice Como sempre, tá? Mas é porque Resident É um jogo que eu realmente não tô acostumada a jogar, tá? Galinha Muita galinha Como é que tá o chat aí, amor? Check E a musiquinha sinistra aqui Rapá Vitor Gameplay Vitor Gameplay Olá, Vitor Aqui eu já tinha subido Não, era pra ter ido pro outro lado Ah não, mas a porta tá trancada Beleza Se eu não interagir muito nessa live aqui Pessoal Vocês me desculpem Porque eu ainda tô meio Meio baqueada, tá? Mas eu vou tentar fazer umas piadinhas Pra deixar vocês felizes, ok? Tem um tesouro ali O senhor Otaku tá lembrando que se você pegar 10 medalhas você ganha um punch Só que você já ganhou Se você já ganhou O que é isso? Barulhece 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 Eu tô seguindo a Lapa Não, que capela Eu não voltei, eu tô indo pra frente Aqui, ó Tem um tesouro aqui Ah, não era o save 5? 1h59 Vamos ver esse daqui O quinto era o que já tava Esse daqui Alex, calma Live é assim mesmo, cara Tiago Rodrigues pedindo pra mandar um save Um save, um salve pra ele Salve, Tiago Rodrigues Carlos Rodrigues Carlos Rodrigues, olá, bem-vindo Quinto save, você deve ter que parar Um quinto save, tá A gente vai crescendo o buraco E seguir pro Mercador Você saiu da casa, não foi? Foi Mercador, é isso que eu tenho que fazer? Você vai falar pro Mercador Depois você sai e vai pra aquela cantela O Alex tá aqui me ajudando Porque como eu nunca joguei O Resident 4 Eu tô um pouquinho Um pouquinho não Perdida pra caramba Bem-vindo 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 Tinha algumas coisas raras A gente vai te dar de graça Pegar o quê? A Punisher É uma pistola De batidade de graça Como é que eu faço pra fazer isso? A Punisher aqui A Punisher é melhor Só que você tem que upar ela também Então, aí você tá no nível básico dela Mas o nível básico dela ainda é melhor que essa outra Vende a outra e depois pega a Punisher Vou colocar um lugar Só organizar esse inventário aqui Acho que não tem muito o que organizar, né? Como é que eu organizo o inventário? Como é que eu organizo o inventário aqui? É claro, não faço ideia Vai apertar o botão que vai fazer o item levantar E depois se move ele nessa outra direção Eu acho Gente, como é que Organiza... Mexe os itens no inventário aqui Por favor, me ajudem Seleciona o item Não dá pra selecionar Não 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 O que você achou? 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 Quem? Cauê Santos ou Locoê Santos? Caralho, demônio! Morre! Que merda! Acabou a munição da coisinha. E aí? TPM, Shotgun, Rifle. Eu joguei o 1, o 2, o 5, o 6 e o 7. O 7, inclusive, a gente zerou aí no canal. Sempre que eu olho esse negócio de platas, eu lembro do pessoal do Pablo Escobar da série do Narcos. Explata o plomo. Cauê também perguntou se você não chegou a jogar Resident 3. Não, Resident 3 eu não joguei. Eu só não joguei da franquia toda o 3 e o 4. Todos os outros eu joguei. É uma boa depois eu tentar jogar. Até porque daqui a pouquinho tem a Steam Sale, né? Agora em junho, julho... Que foi de jovem. Não pega nada nessa área que você... E aí eu vou colocar uns dinheirinhos na minha continha na Steam. E comprar uns joguinhos legais pra fazer um gameplay pra vocês, tá? Eu nem sei qual é o enredo do 3, cara. O 3 é com ordeal. Eu quero ir ao seu lado. Tenta sair daqui. Viu. Quero que eu não tinha aberto. Eu nem tô aqui. Tente aí. Deixa eu ir para o outro lado, que tinha uma outra porta que eu não tinha aberto Eu estou ouvindo uns barulhos satânicos aqui Ah tá, o carinha que está lá, eu tenho que ir por lá mesmo Tem um gabonzinho aqui Vai ter outro merchan aqui Não, eu fui lá e voltei porque eu não tinha vindo nessa sala Estou tentando fazer tudo o que é possível O que eu consiga fazer? 10 mil Tu é um careiro, hein, cara O 1 é muito difícil Os puzzles do 1, cara, são uma coisa assim Surreal Acho que não vai dar para comprar nada Merchan, você está muito careiro, Merchan Vou salvar no save 1 Para não me perder depois, tá? Aqui tem uns peixes Cara, o set é muito bom Muito bom, Merchan Ué, tomei? Como? Filho Cara, o set foi simplesmente O melhor jogo de terror Que eu já joguei Sério E olha que eu já joguei Silent Hill Eu já joguei Eu já joguei vários jogos de terror E o set foi o melhor jogo de terror De todos os tempos Para mim Sério mesmo Merda Eu não vi que tinha que apertar o C junto Vamos de novo Ainda bem que eu tinha salvo ali Forest Game Forest Game, salve Oi Que porra Nada, nada Aqui foi de onde eu vim Nada Segui direto Ali está Ali está Quem? King Snobbs Olá King Snobbs Tudo bem? Eu não tenho mais espaço no inventário Fatal Frame não Floreste Game Floreste Game Estou dando parabéns pelo canal Ah, obrigada Floreste Game Super obrigada Gente, como é que gira Esse Esse Quem é que gira Estou dando parabéns por um bom Ahmad Quando eu vim Cara, eu não sei como é que é Só que eu vou ficar perdendo munição Foda, hein, foda Deixa eu dar uma olhada no Google aqui, gente Google rapidinho, já que ninguém no chat até agora Calma aí que eu tô olhando no Google aqui Tomar o refrigerante É o Page Down Vamos ver aqui Essa daqui Ah, tá Mas eu vou ficar com a Punisher Ah, eu tô com a Punisher Caralho, cara Porra, não morre, não Tomei Caralho, tem um atrás de mim, filho da puta Vou morrer de graça aqui Esses peixes tão demorando tanto a morrer, cara Fala, Alisson, salve Tá, eu tô com bastante condição de shotgun Jump Down Tem um carinha ali Uau Não morreu Filho da puta Toma um tiro de 12 E não Morre E o pior Não deixa item Tá, uma armadilhazinha bem ali Porra, tá, uma armadilhazinha bem ali Forasteiro Ah, ele tá correndo, filho da puta Oi Carlos, estamos no esforço na live, eu vou né Hahahaha, obrigada, Carlos. Eita, mulher brava. Quem dera. Sou noob pra caramba. Cara, não vai ter como pegar essa granada aqui, não. A gente tá jogando no PC, tá? O PC é quase da Xuxa, porque são 2 GB de placa de vídeo só, 1 e 5. Você foi a Matara? Tem cobras aqui. Pô, não morre não, caralho. Caí em rocha, olá. Mordi pela cobra. Como é que mata essas cobras aqui, gente? Como é que mata essas cobras aqui, gente? Caralho, 7 tiros, cara. Tá doido. 7 tiros nesse filho da puta, ele não morreu. Caralho. Eles estão ficando mais rápidos, hein? E aí, gente, vocês acham que eu melhorei de ontem pra hoje? Tô achando que sim, né? E aí, gente, vocês acham que eu melhorei de ontem pra hoje? Eu acho que tá lembrando você que se você der um tiro na cabeça ou por mim quando chegar perto vai aparecer uma opção pra você dar um chute. Ah, tá. É porque às vezes aparece a opção de chute, mas ele chuta não na cabeça, ele não estoura a cabeça, ele só chuta pra empurrar. Vamo-nos. Bom, anelinho. Eita, matou o pessoal ali, hein? Jogou no rio. Vai virar bichão, não vai? Caralho. Que porra é essa? Não atira na água, sabe? Tá, eu tenho que ir pra... Você vai ter que descer pra onde tá aquela casa. Descer pra onde está a casa, descer pra onde está a casa... Aqui? Ah tá, tem um outro caminho aqui, eu não tinha visto. Mais alguém no chat, gente? Vamo lá, interagindo aí, dando apoio moral pra amiguinha. E só um comentário, assim, aleatório, mas que tem a ver com a live. Vai tirar onde? Ah, sempre esqueço. Os ninhos ficam marcados? Se eu olhar pra cima, vai ver o rio. Geralmente, se tiver algum tesouro, eu não vou buscar um índio. Então, se não, eu vou divisão. Diz, eu tô treinando-se só tirando. É, se tiver aí, só... Sabe se não tem esse negócio, né? Save 1. Eu acho muito legal esse negócio de... Máquina de... Carrega as almas pra ver o espaço. Carrega as almas pra ver o espaço. Pedro acabou de entrar. Fala, Pedro! Pedigadu! Quem não sabe, Pedigadu é nosso amiguinho do... Eu também tô mandando um salve pra ele. Salve, Pedro! Refle... 12... É, vou ter que... Não... É errado isso, né? Você não poder recarregar as armas direto pelo... Pelo inventário. Você tem que equipar... Pra você poder carregar... Aí... Equipa a outra... Aí, mesma coisa, carrega... Vanessinha, olá, minha flor! Vanessinha, olá, minha flor! Eu vou usar... A TPA... Combinei aqui, ó... O Pedro tinha pego, mas não tinha combinado. Vitor Andrade... Não, não, só... João Vitor Andrade, olá! Se inscreva no canal! Muito obrigada por estar assistindo a nossa live, tá? Pessoal novo aí, que ainda não conhece o canal, tá? Por favor, se inscrevam! A gente tinha um canal pequenininho ainda, mas... A gente faz um conteúdo bem legal pra vocês, tá bom? Eu tento atirar nessas bostas e não consigo, mas aí vai aparecer o bichão com medo de cu e vai querer comer meu cu, né? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Ele vai... Preender o... Essa parte... O bicho vai ficar preso no slandro, ele vai ficar te arrastando, você vai ter que ficar mirando os armonios dele... Você não vai conseguir usar armonios, você só vai usar os armonios. É a mesma esquina do tipo, só vai usar ele. Pra onde eu tenho que ir? Você tem que ir lá pra outra parte, que ainda vai abrir, só que não vai abrir até o monstro de ataque da puta. Depois que a gente atacar ele, você vai matar ele, você vai conseguir acabar de certo. Você abriu uma... Você não vai mostrar os que a gente vai ver. É... Monstro é um com medo de cu... Poder te derrubar na água perto da puta. O Sr. Ataco, poderia dizer que você não atirou. Desculpa, Sr. Ataco, mas da próxima vez eu atiro. O Sr. Ataco... O Sr. Ataco... O Sr. Ataco... Ele me prendeu aqui... Ele vai te arrastar... Ele vai te arrastar... Você não vai te arrastar... Ele vai te arrastar... Ele vai ficar no bach... Ele vai ficar na minha terra Governmental... Não tem nada que seja lá para você, tá conseguindo dar uma back boa... Cadê o barco?... Cadê o barco? ... Você se tirara do barco... Mas, você se tirara do barco, você vai ficar, para organisation? Você se deve lá? Ima se leve... ele vai semate pela armonio. Parco é o barco? A câmera também não tá ajudando Tô morrendo já aqui Tá, vamo lá, eu tenho que mirar no bicho Ué Caralho, filho da puta O que? Sai, me deixa em paz, demônio Cara, essa mira é uma merda Derrubou de novo Cacete Não, ele virou o barco Ele que virou o barco Eu não tô batendo em tronco Bati umas duas vezes Ele que virou o barco Pazuzu tem um poder, Kevin Pede pra Pazuzu me ajudar aqui, Kevin Aí, ele erra Eu paro Mas o filho da puta vai Ué Cadê, cadê, cadê Aaaaaaah, mamãe Matou? Mas eu não vou morrer Não vou morrer Porque eu sou brasileira e não desisto nunca Cara, a câmera é muito ruim Ai, tomei de novo Tem que dar quantos tiros nele pra ele morrer Ficando sem itens de cura Caralho Porra, eu acabei de botar o troço aqui Ele me derrubou Porra, eu nem sei quantas eu acertei Eu to no modo médio Como é que eu vou fechar no cação da conta? Quando tiver assim já fica com a conta Parece que quando ele vai atacar, ele tem que ver isso ali Merda, errei! Porra Eu tinha que ter posto essa merda no modo fácil, cara Puta que pariu Vou te dizer o negócio Desafio da baleia marrom no caso, né? Que puta que me pariu Mira na palma, filha da puta Vai! 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 O que é melhor que eu possa ficar no fássimo? Porra, sentei na água Matei Matei E não morri, hein Parabéns pra mim, pessoal Parabéns pra mim Primeira vez jogando e não morri nisso, hein Tô orgulhosa Jesus Maria José, pois é Foi Jesus Hightech que me ajudou Quarenta e seis Pessoal, terminei o capítulo Salvei E vamos encerrar a live de hoje Vamos tentar sempre fazer esse esquema Terminou o capítulo Encerrou a live E deixa pro próximo dia Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não se esqueçam de deixar o seu like Compartilhar com os amiguinhos Seguir a gente no Facebook Três Malucos e um Controle No grupo do Facebook No Twitter No Instagram Tá bom? A gente sempre avisa Das novidades De jogos De lives que vão ter Vídeos que a gente vai gravar E vai upar Tá bom? A gente está sempre avisando E principalmente se inscrevam aí no canal do YouTube Pra encerrar aqui Mais algum Alguém quer deixar algum recado aí no chat? Rapidinho Recado do chat Alguém? Ah sim E temos nossos parceiros do canal Que é o Rony Loco Games Tá? Que é um canal só de games retro E de Android Tá? E o Smaug Bionico Tá bom? São os parceiros do canal Caralho as perguntas no chat Pra gente finalizar Coca-Cola chegou agora pedindo salve Coca-Cola Salve Coca-Cola Chegou atrasado Mas ainda deu tempo De mandar um salve pra você Quem mais? Obrigada Pedro Pedro me elogiou aqui É... Então pessoal Vamos encerrar o vídeo Aqui por... Por hoje, tá? Vamos ver se amanhã a gente faz Mas de qualquer forma A gente avisa nas redes sociais Primeiramente fora a TV Ok? Segundamente amanhã tem live É... Então Não se esqueçam de se inscrever no canal Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau